Forte Atate É lá que eles prenderam meus homens Qual é seu plano de resgate? Meu plano Foi você que nos colocou naquele navio Mongó Só tenho uma entrada pro Forte E ela vai estar bem protegida Preciso entrar sem ser visto Os Mongóis não vão vigiar os penhascos Atrás do Forte Vão escalar e passar pelo muro Como? Você é metade macaco? Eu tenho algo pra me ajudar Vou soltar seus homens Quando estiver com eles, vou disparar um alarme É o sinal pra você entrar E acabar com os Mongóis entre nós Viu? Sabia que você teria um plano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou subir por esse lado do penhasco Boa sorte, não caia Não tem como saltar, mas Taka disse que esse gancho suporta o meu peso Boa sorte Boa. Estou gostando desse gacho. Acho que posso me balançar para atravessar. Estou gostando desse gacho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?